Paz e senhora pessoal, tudo bom com vocês? Gente, quanto tempo que esse vídeo não veio aqui! A barba até cresceu! Depois do casamento nunca veio, veio depois do casamento. Vimos, são dois anos já quase! A gente passa muito rápido, mas casamento é isso. Esse live agora, gente, pelo amor de Deus! É, gente, mas a gente tá no nosso mês aqui de falar sobre o nosso casamento, já teve alguns vídeos maravilhosos sobre isso, e o de hoje é um que vocês perguntaram muito, porque eu comentei lá no Instagram na época do casamento, que a gente não fez nada nessa noite de nupces. A gente entregou pra Jesus, e todo mundo ficou, Como assim? O que é isso? O que tá acontecendo? Tudo bitolado, esses caras tudo bitolados! Religiosos! E aí eu acabei não explicando na época, a gente foi pra Lodimel, a gente não explicou mais sobre isso, mas ainda tem gente que pergunta, por isso que a gente veio aqui explicar um pouquinho sobre isso. Primeiramente foi um propósito, né? Que não é uma regra. Que não é uma regra, é uma coisa que nós queríamos entregar pra Deus, É como se fosse um dízimo, pra deixar bem, 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 assim, bem fácil de entender. É como se fosse um dízimo do nosso, estamos começando o nosso casamento, entregamos a primícia. O que a gente podia pegar pra nós, nós fazemos o quê? Entregamos pra Deus. Então a gente queria dedicar aquele momento a Deus, entregar aquela noite a Deus, e foi maravilhoso. E uma das coisas do nosso relacionamento foi sempre honrar a Deus em tudo, em tudo que a gente pôde. As pessoas sempre chamaram a gente de maluco mesmo, todas as nossas decisões. orar, a gente chorou, ó, ficou um ano e um mês sem beijo. Aí o pessoal chamaram a gente de maluco. Então, uma maluca em seu mais ou menos... Mas assim, literalmente era isso. A gente queria fazer uma loucura por Jesus. Queríamos fazer algo diferente, coisa que ninguém faz. E isso é uma coisa, assim, que eu tenho muito com a minha vida espiritual. Se você faz o que ninguém faria, você tem o que ninguém tem. Então, eu luto muito por aquilo que ninguém tá fazendo, pra gente ser realmente diferente. Então, não que Deus vai nos abençoar mais sobre isso, não. A graça é um favor e merece. É uma coisa que nós queríamos, desde que entregar pra Deus. É nós pra Deus, não de que Deus ia dar algo especial pra gente. Não, a gente queria fazer realmente algo que agradasse o coração de Deus. Sabe quando você é mãe, o pai, o marido, e faz uma coisa diferente pra agradar a pessoa que você quer agradar? A gente queria fazer uma coisa diferente, sim? A gente quer muito fazer isso. Mas a gente quer mais alegrar teu coração. Então, vamos fazer um jejum. É como se fosse um jejum. Abrir mão daquele momento ali. A gente chegou da festa, então. A gente orou. A gente botou tudo. Primeiro, agradecemos, né? Por ter sido algo lindo. A gente agradeceu bastante a Deus por tudo. Consagramos nosso casamento a Deus. E só depois. Outro dia, as coisas só depois do dia. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida sobre o nosso casamento, coloque nos comentários que a gente vai amar. Lê todos os comentários. E desde já, muito obrigada. Todos os comentários carinhosos que vocês colocam, desejando coisas boas pra gente. É isso. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e... Tchau! Tchau!